Em um lindo lago, na floresta, vivia o jacaré Comilão Fominto, que nadava pelo lago procurando alimentos para saciar a sua fome. Ele comia peixinhos, sapinhos e todos os bichinhos que encontrassem seu caminho. E no lago também viviam os peixinhos e os sapinhos, entre outros bichinhos. E todos viviam felizes brincando e passeando pelo lago. Vários peixinhos passeavam para lá e para cá, sem perceber o perigo que estavam correndo, pois o jacaré Comilão estava procurando comida no mesmo lago que eles estavam. Foi quando a mamãe peixe falou para os peixinhos, tomem cuidado, fiquem juntos e atentos, pois o jacaré Comilão pode aparecer e nos atacar para comer todos vocês. E se isso acontecer, sejam rápidos e fujam. Então, o peixinho perguntou para a mamãe peixe, mas por que que o jacaré Comilão quer comer os peixinhos, mamãe? Por que ele não come outras coisas, como as plantas? E a mamãe peixe respondeu. Por que o jacaré é carnívoro e nós peixes fazemos parte da cadeia alimentar dele, além de outros animais? Foi quando, de repente, o jacaré Comilão apareceu com sua boca gigante aberta e deu o bote para tentar comer os peixinhos. Mas os peixinhos foram rápidos e conseguiram fugir rapidamente para bem longe e todos escaparam de um jacaré Comilão faminto. Mas o jacaré Comilão faminto não desistiu e continuou procurando comida, pois estava muito faminto e precisava se alimentar. E foi quando ele encontrou o sapo, que estava distraído, enquanto boiava na água do lago. E aboconhou o sapo, engoliu rapidamente, matando a sua fome. E foi assim que o peixinho aprendeu que alguns animais precisam se alimentar de outros animais, que fazem parte da sua cadeia alimentar para sobreviver. E também aprendeu que, para sobreviver, é preciso ficar atento ao perigo para fugir antes de virar comida dos seus predadores, como o jacaré Comilão faminto. Essa foi a história do jacaré Comilão faminto. Até a próxima, amiguinhos!